Esse negócio, não tem nada Fala rapaziada, esse blog na área começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem vindo ao meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar muito pra ajudar o nosso canal rapaziada Pra quem não me conhece, eu sou ciborgue, vou em casas abandonadas, lendas, coisa arada daquele nosso jeitão Então se você tá vendo o vídeo pela primeira vez, quer conhecer o meu trabalho, dá uma procuradinha aí no canal Que todos os dias eu boto um vídeo, eu mesmo indo nos locais, fazendo uma investigação top pra vocês Lugares incríveis, mas sem fake news, daquele nosso jeitão, beleza rapaziada Mas tem um quadro no meu canal que eu reajo a outros vídeos de outros canais Hoje a gente vai reagir a um vídeo da Rose de Aventura Então se você não é inscrito da Rose, gostar do conteúdo dela, vai lá, se inscreve, daquele nosso jeitão Vai trocar uma ideia comigo, vai lá no Seaboard Durbex, meu Instagram lá Consigo responder vocês melhor e tamo junto, bora aí pro vídeo Olá meus amigos do canal, olha aqui novamente pra mais um A Rose quando tá com aquele cabelo solto, ó, o bagulho vai ser louco, hein Ali a Rose, ó, tá que tá, Deus do céu Hoje a aventura, hoje a aventura de vocês é comigo aqui, ó, nesta casa abandonada Vamos entrar lá dentro, vou mostrar tudo pra vocês Cuidado, Rose Não esqueça do joinha E se não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma forcinha aí Vamos lá comigo, vamos que vamos Vamos que vamos Cuidado, Theo Cuidado, Rose Deixa a chinela no like aí, rapaziada, pra ajudar o canal com a jarada que dá o sujeito Anda, deixa a chinela Ah, mas será que Na casa abandonada, aqui de cara nós já tem um armário, ó Vamos abrir pra ver o que tem aqui Cuidado, Rose, pode demorguer Tem uns papéis, né Tem um vidro bonito, olha o vidro que bonito, gente Muito bonito Uma latinha, outra latinha E Lá em cima só vocês vão ver Eu não consigo alcançar Vamos lá Aqui logo na entrada Tem aqui, ó Já vi que o Theo vai se incomodar hoje A Rose tá elétrica, de novo Vem comigo Nossa Deixa a chinela no like, rapaziada Eu sei que tem gente Eu sei que acendeu o farol, gente Porque se vocês quiserem Que a gente vai a lugar mais longe Trazermos lugares top pra gravar Dê que deixar a chinela no like Não custa nada É só botar aí o dedo O dedo vai cair Lá, maluco Cuidado, Rose Cuidado, Rose Cuidado, Rose Cuidado, Rose A gente quer ver o que tem dentro, né Cuidado, Rose Não tem nada, Rose Não tem nada dentro, ó Não foi chatinha Viu? Parece de anzol É, será? Eu só já Onde anzol Ô, Theo Agora que tu apareceu, Theo Olha só o que tá isso aqui Olha a parede Parece que tá caindo, sei lá Cuidado, Rose Gente Foi deixado ali Não tem nada Não tem nada também Vamos tirar pra dentro Aqui tem aqui uma dispensa Colora com uma dispensa, né Olha aqui É pra ser Mas parece um banheiro também Parece um banheiro também Mas não tem nada de banheiro aqui Olha aqui A tampa daquele latão lá De leite, ó lá Leite É A tampa do aqui dentro Uma dispensa mesmo, amigo Dispensa comentadas, né, Rose Que piada O que foi, Rose? O que? É um fantasma, Ratinho 2017 2017 Ah Tem que repetir na ordem, né, rapaziada Guarda a roupa aqui Meu Deus do céu Guarda a roupa E guarda a roupa antiga Que guardava a roupa, né Agora um guarda pó Não tem nada Não tem nada O que é isso, Rose? Misericórdia Olha lá Misericórdia Não aguento mais levar susto, gente Olha lá O que é isso? Acabei pro negócio, né Um crânio de boi Que susto, Rose Tá louco, Rose? Que susto que me deu também aqui Não abre mais Não abre, Rose Fecha a porta, Rose Fecha a porta, Rose Ai, que coisa Uma mulherzinha Essa câmera já tá me incomodando Fica quieta De novo, olha ali Nossa, foi um massacre aqui Olha aqui Boto ratos com as cabelinhas Total cabelinha, ó Que nojo, né Meu Deus do céu Cuidado, Rose Ai, deve ser um quarto, né Difícil, ainda Prazer, viu? Pra lá é cerâmico Aqui é aqueles pisos antigos Aqui será Imagina tem dois cadáveres Ali Cuidado, Teu Manhas Olha o Teu espiando Em cima da casa, Teu Querendo achar dinheiro Olha o Teu espiando Nas trincas Procurando dinheiro Teu, tindereita, Teu Tu quer dinheiro, Teu Rapazinho Ó, ó Achou dinheiro, ó Não era não A Rose já tá lá na rua Não para quieta Tem formiga Ó, foi, voltou É, peroba É, peroba Pérola Difícil pra gente achar a casa Agora De madeira Ainda assim, ó De peroba Muito difícil Mas Que dó, hein Que dó, né Rose Filma o que, Rose? O que, Rose? Um galinheiro Ó, uma leiteira Latão, né? De leite, né? Latão de... Leite Tira leite Isso, garota A gente tem muito leite Pra colocar nesses latões Pra tirar-se muito leite Mas também tem umas coiseiras Não sei o que que é Gente, tem quadro de bicicleta Ó, tá vendo? Quadro de bicicleta Aí se vender pro ferro aí dá... É bagaceira É Dá pra ganhar um dinheirinho aí É bagaceira Como diz o Theo Só bagaceira Olha aqui Isso aqui com certeza Era de um tambor de leite Tá enterrado, tá vendo? De um tambor de leite Vem aqui, comigo Vem, Theo Vai, Theo Cuidado, Rose Ó, cheio de coisinha Vamos descer aqui Vem, Tô, na gente Dá uma olhada aqui Ó, tá vendo aqui No meio de colocar na parede Antigamente a gente usava Pra colocar na parede, ó Colocava... Colocava vasilhinha de tempero, né? Ó, vem aqui Aqui tem um negócio legal Deixa eu mostrar pra vocês Vem cá Ó, esse aqui Aqueles armários antigos Isso aqui é de fazer queijo, ó Você colocava vasilhinha de queijo E apertava com queijo Tá vendo? Bota a mão ali e aperta Ô, Theo, bota a mão ali embaixo Que a Rose vai testar Que eu já fiz, né? Então, olha Esse armário aí Dá uma olhada aí Viu? Olha aqui Aquele armário antigo Tá sem as gavetas A gavetinha tá ali dentro, ó Viu? Mas o armário tá aqui, ó Olha, que top Ó, que top Gente, eu já tirei muito leite Dentro desses baldes Ó, a Rose tá contente Porque ele já tirou muito leite Ali no balde Olha aqui que eu encontrei aqui Uma balança Uma balança Antiga Ó Aquelas balanças antigas Viu? Muita coisa antiga Perdida aí, né, rapaziada Tudo jogado Eu não tinha visto Você viu? Você quer do quê? Jipe? É Eu não entendo Parece de carroceria É de jipe mesmo De jipe, tá? Eu acho que não, hein Tem uma boiadora de cana ali Você viu? Tô fazendo Aí, ó Daqui Só que já fez Tem 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 Deixaram Até A galinha Pra trás, rapaziada Capa de Cavalo E aí, ó Tem A galinha Aqui Ó Espintinha É isso É um galinheiro Aqui Cuidado Rosa Galinha Vai de picar Rosé Ela tá Com filhotes Tapa Ali é Quareira Chama de Quareira É o seu nome Porque eu já Riei muito animal Tá Viu? Tapa Também Naquele canto Tapa Tapa bem antigo Daquele Cuidado Olha o tapa É É a fuga A fuga das galinhas É a fuga das galinhas Olha que linda Olha que linda Olha, tem umas coisas aqui dentro Também não sei o que que é Olha aí Jogaram as coisas aí dentro Não sei o que que é Galinha vai de picar Rosinha Rosinha Eu levei um susto Achei que era alguém Aqui atrás Já ia dar um tapas Uns corno Mas tamo junto Até a próxima Falou 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 Falou